Música de introdução Oi 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 pessoal daqui ao martínez para mais um vídeo Bem pessoal hoje vamos dar a continuação aqui a nossa série Da história dos videojogos Sendo que hoje vou vos falar A partir do ano de 1978 Nomeadamente vou começar Por Space Invaders Space Invaders é um jogo de arcada Desenvolvido por Tomohiro Nishikado Acho que é assim que eu vou falar Japonês E lançado em 1978 Ele foi o regiamento fabricado e vendido pela Taito no Japão E mais tarde foi licenciado para a produção nos Estados Unidos Pela divisão Midway de Bailey Space Invaders É um dos primeiros jogos de tiro E o seu objetivo é derrotar ondas de aliens Com o canhão laser Para ganhar tantos pontos quanto possível Na concepção do jogo Nishikado se inspirou em meios populares Ah ok Em meios populares Tais como Breakout A Guerra dos Mundos E Star Wars Para completar Ele teve que projetar ferramentas de hardware E desenvolvimento personalizado Ou seja Ele inspirou-se em filmes Para criar este jogo E tem tudo a sua ligação Se vocês basicamente Hoje em dia Os filmes vão buscar cenas a jogos Vais assim buscar ideias Temas a videojogos Antigamente era ao contrário Atari Football Atari Football é um jogo de arcade de 1978 Foi desenvolvido e publicado pela Atari neste jogo O desporto É o futebol americano Que é imulado com precisão Com os jogadores representados por X e Os O jogo foi um dos jogos de arcade mais populares na sua época Em 1979 a Atari Laçou uma versão de 4 jogadores Para mais desafiar o programador Dave Turner E o criador de Missile Command e Tempest Ah ok Não A versão de 4 jogadores para ser mais desafiador Assim é que é Programado por Dave Turner O criador de Missile Command e Tempest Assim é que é Este As 4e forções Vais assim De 4 players Foi programada por Dave Turner Como vocês podem ver pessoal É isso mesmo É uma equipa representada por X Outra equipa representada por Zó Ou Círculos Como vocês quiserem Ahm E pronto E isto é futebol americano O primeiro desporto Vais assim a ser criado Foi o futebol americano Em consola Vais assim Uma equipa era o X E outra equipa era os Círculos Digamos Canyon Bomber é um jogo da Arcada de 1978, inicialmente preto e branco, depois foi reeditado para conter cores. Desenvolvido e publicado para a Atari, o jogo foi portado para a Atari 2600, também em 1978. Aqui foi quando foi reeditado, inicialmente era preto e branco, depois cometeram essas cores que vocês estão a ver aí. E pronto, basicamente é este. O que é que consiste este jogo? Basicamente é aviões, helicópteros, devem assim lançar as bombas, em que o objetivo é destruir as várias faixas de cores, como vocês estão a ver aí. Sendo que cada bomba consegue destruir, acho que é 3 quadradinhos, até atingir a cor azul. Basicamente é isso que consiste o jogo, em que tiveram mesmo quebrar as listas todas das cores, até chegar ao mesmo azul, até não sobrar nada. 2. Starship Starship é um FPS videogame de cartucho, de jogo desenvolvido pela Atari para a sua consola, a Atari 2600. O jogo foi um dos 9 títulos de lançamento oferecidos, quando a Atari 2600 foi colocada à venda em janeiro de 1978. Ele, o jogo, foi projetado pelo programador Bob Whitehead. Ele foi baseado no jogo da Arcada da Atari, Starship One. Basicamente este jogo era um jogo feito, digamos, no espaço, com naves, explosões, algo assim do género. Pronto, foi basicamente um jogo, projetado, digamos, por assimilação de filmes, digamos assim. Falta uma palavra. Teve a ideia de, em vários filmes da época, e tal como o jogo, digamos assim, o Atari Starship One, foram as bases do jogo para criar o Starship. Superman é um jogo da Atari de 2600 desenhado por John Doone e publicado pela Atari em 1978. Basicamente este jogo foi inspirado no Super-Homem sendo que na altura estava o jogo de um filme na baila e então eles foram buscar isso e produziram isso para jogo. Sendo que não consegui mais informações mas certamente deve ter vendido bastante porque como o filme era moda na altura quando ele saiu também deve ter vendido bem em termos de jogo. Asteroids. Asteroids é um jogo de tiro que foi feito no espaço. Lançado em novembro de 1979 através da Atari desenhado por Lyle Reigns, Ed Long e Dominic Wallace. O jogador controla uma nave espacial em um campo de asteroids que é periodicamente atravessado por discos voadores. O objetivo do jogo é tirar e destruir asteroids e discos enquanto não colidir com um ao ser atingido por contrafogo. O jogo fica mais difícil com o número de asteroids que aumenta. O objetivo é destruir tantos asteroids como naves de discos voadores. Sendo que o jogo vai aumentando tanto de nível porque os asteroids vão acumulando mais e torna-se um nível aumentado por causa do número elevado de asteroids que podem colidir com a nossa nave. Sendo que o jogo vai aumentando tanto de nível de asteroids que podem colidir com os asteroids que podem colidir com os asteroids que podem colidir com os asteroids. E também fez trabalho de design no xerife. É um dos primeiros jogos de vídeo de estilo ocidental desenvolvidos seguindo o estilo de luta de arma. O jogador controla um xerife do condado encarregado da defesa de uma cidade contra bandidos. Basicamente este jogo a gente controla o boneco que é o xerife em que a gente tem que destruir ou matar os bandidos que vão aparecendo a circular no jogo. Basicamente o jogo é a base, é envolvemos assim nisso. Como vocês estão a ver aí na tela, os bandidos são os bonequinhos azuis, o bonequinho amarelo, o xerife, em que temos que matar os bonequinhos azuis. Sendo que eles também disparam contra a gente e a gente vamos ter que nos desviar das balas para não sermos alvejados. Digamos... Kyutiki Kyutiki é um jogo de arcada que foi lançado pela Namako Namako Acho que é assim que se diz. Em 1939 É a segunda sequela de Ghibi Que foi lançado no ano anterior. É também o primeiro jogo da empresa para exibir o seu ano em sua tela de inicio. O prémio uma vida extra. Em vez de um replay ou carry testa Na obtenção de um valor de ponto pré-definido. Ou seja, este jogo basicamente pessoal Como vocês estão a ver É como se fosse o pinball Digamos assim Só que com uma espécie digamos de Como é que se chamava aquele jogo? Do Circles Também já falei aí Sendo que o objetivo é destruir as cores lá em cima Isto é uma mistura dos dois jogos Digamos porque Temos o lançamento da bola Do Circo E temos que defender para que ela não caia Sendo que temos as duas barreiras Digamos para lançar Para destruir as cores lá em cima Nasal Soccer Nasal Soccer Nasal Soccer É um jogo de vídeo baseado no American Soccer League do Norte Entre 1978 a 1984 O jogo que saiu em 1979 Ali disse aquela data porquê Porque agora já não é isto o nome que se dá Mas sim Major League Soccer Pronto, onde está as equipas de Miami Essas são as outras Miami não Mas as mais conhecidas lá Digamos do futebol São Red Bull Não é o Newark Red Bulls Temos agora o Newark City Que é lá da equipa do Manchester City também É tipo uma espécie de filial Mas pronto Estamos aqui para estar a falar agora das equipas Vamos lá continuar Nasal Soccer foi capa em 1982 Da revista dos Jogos Eletrónicos Onde a jogabilidade e a implementação A superfetiva de 3-4 Rolagem campo de jogo Do jogo foram identificados pelos revisores Fascinante Mesmo para aqueles que não se importaram com o esporte real Ou seja Este jogo na altura Tentou transmitir aquilo que era a essência do futebol Ou seja, temos uma equipa de um lado e a equipa do outro Temos vários bonequinhos Sendo que há um circulozinho Em que Digamos que podemos jogar Propriamente à bola Digamos assim Sendo que O jogador consegue Estão a ver Tipo agora atualmente com o PES e o FIFA Pronto Basicamente é isso Controlar aquele Controlar o outro Como se a gente estivesse a jogar Contra a console ou contra o computador Controlando-nos uma equipa Contra a outra Podemos passar a bola para aqui Passar a bola para ali Já tinha alguma jogabilidade Estão a ver implementada no jogo 2 Battlezone 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 é um jogo de arcada da Atari Lançado em novembro de 1980 Ele exibe uma visão Warframe Usando gráficos vetoriais Em vez de gráficos raster É um horizontal preto e branco Com sec... Se... 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 Na altura este jogo foi muito popular por causa da sua jogabilidade devido ao seu inovador gameplay. Porquê? Porque como vocês podem ver na imagem já não tem só aqueles bonequinhos aos chalos. É tal como no futebol que eu estava a falar anteriormente. O jogo trouxe uma novidade grande sendo que basicamente já vemos alguns objetos a movimentarem-se pela área sendo que já começa a aparecer qualquer coisa com o que a gente tem agora. Já tem algum movimento, alguma jogabilidade sendo que peca um bocado ainda nas cores porque tem a cor só verde, preto e vermelho. Isto é como se estivesse dentro de um tanque, então eles devem ter utilizado este esquema porque é como se fosse a visão dentro de um tanque. E a visão dentro de um tanque é só tipo... Pronto, estas cores, não devia ter cor na altura, não sei, digo eu. Mas pronto, devem ter se inspirado nesse campo de visão, vá, digamos, dentro de um tanque. Temos agora o Berzek. Berzek. O jogador controla um homem de vara verde usando um joystick e um botão de disparo que ativa uma arma laser. O jogador navega um labirinto simples preenchido com muitos robôs. Disparam lasers de volta para o personagem do jogador. O jogador pode ser morto por ter sido baleado, executado em um robô ou um robô explodido. Entretanto, há entrado em contacto com as paredes eletrificadas do próprio labirinto ou por ter sido tocado por nemesis do jogador Malotto. Ou seja, este jogo já tem alguma jogabilidade porquê? Porque já não estamos sempre na mesma paisagem, estão a ver? Sempre naquele foco, estão a ver? Claro que demora a passar para o outro lado, mas pronto. Temos várias chalas, estão a ver? Pronto, já... como é que é explicar? Antigamente os jogos tinham só aquele foco. Digamos só, por exemplo, este quadradinho azul. A área à volta, estão a ver? Era só esse foco, pessoal. Agora não, agora é tipo... Já temos como se fosse um caminho, estão a ver, a percorrer o jogo. Sente que o objetivo é matar os robôs. Claro que podemos morrer, como já tinha referido. Os robôs disparam. Podemos ser atingidos por os robôs. Podemos estar atingidos por outro jogador. Podemos estar atingidos por umas paredes eléctricas que há no labirinto. Digamos assim. E pronto, na altura já começa a aparecer qualquer coisa. Já se começa a aparecer com qualquer coisa, sendo que é uma evolução do jogo. Pac-Man. Que não se lembra do Pac-Man. Pac-Man é um jogo de arcade desenvolvido pelo Namaku. E primeiro lançado no Japão em 22 de maio de 1980. Ele foi criado pelo deitano de videojogos japonês Tauru Iwatani. Foi licenciado para distribuição nos Estados Unidos pela Midway. E lançado em outubro de 1980. Imersamente populares a partir do seu lançamento original até aos dias atuais. Pac-Man é considerado um dos clássicos do meio. Praticamente sinónimo de jogos de vídeo. E um ícone de 1980. E um ícone da cultura popular. Após o seu lançamento, o jogo é posteriormente Pac-Man derivados... Após o seu lançamento, os seus derivados tornaram-se um fenómeno social que vendeu uma grande quantidade de mercadoria e também inspirado em outras coisas. Tais como uma série de televisão animada e um top 10 hit single. Ou seja, o Pac-Man trouxe algo que a gente tem hoje em dia. Que é o marketing envolto dos jogos. Ou seja, o jogo foi tão popular na década de 80. Que teve uma série de televisão tipo de bonecos animada, digamos assim. Deve ter vendido se calhar também blusas, pinos. Estão vendo tipo cenas assim tendo já envolto, vá, à sua volta, um marketing bastante grande. Vá, dentro assim, com um jogo que saiu em 1980. Atualmente, quem não conhece Pac-Man? Qualquer pessoa conhece Pac-Man ou já jogou Pac-Man. Pac-Man, já ia dizer Pac-Man. What the fuck? Já jogou Pac-Man. Sendo que é um jogo simples, né? Mas bastante divertido, digamos, para se jogar. Doki Kong. Doki Kong é um jogo de arcada lançado para Nintendo em 1981. É um dos primeiros exemplos do género do jogo plataforma. Como a jogabilidade a sentar-se a manubrar o personagem principal em uma série de plataformas. Dribulando e saltar sob obstáculos. No jogo, Mario, originalmente chamado Juke-Man. Deve resgatar uma donzela em perigo chamada Pauline. Originalmente chamada The Lady. A partir de um macaco gigante. Ah, a partir de um macaco chamante chamado Donkey Kong. O herói e macaco mais tarde se tornou dois dos personagens mais populares e reconhecíveis da Nintendo. Donkey Kong é um dos títulos mais importantes gerador de videojogos da arcada. E é um dos jogos da arcada mais populares de todo o tempo. Bem, quem é que não conhece Donkey Kong? Quem é que não conhece o Mario? Pois é pessoal. É verdade. Foi aqui que começou a época dourada de Mario e Donkey Kong. Sendo que atualmente Donkey Kong já perdeu a essência. E o Mario até atualmente. Por exemplo quando passaram em 2015 saiu o Mario Maker. Que basicamente é um jogo que começou aqui. Aqui como vocês estão a ver. Estão a ver o Mario e os saltinhos. Sendo que não tinham o próprio jogo dele. Mas pronto. Já aparecia aqui a personagem do Mario. Até atualmente hoje. Estão a ver pessoal. Para aí uns. 20, 30, 35 anos pessoal. Para aí. Para aí. Os 40. Os 40 anos estão. É da década de 80 a 90. 90 a 2000. 2000. Ah não é uns 35 anos. 35 a 36. Mas pronto. Estão a ver pessoal. É bastante. É bastante. É bastante. Digamos. Grande. Grandosidade. Digamos. Que o jogo. Que o jogo. Não. Que o jogo. Que o Mario atingiu. E o Donkey Kong. Também. Atingiram. Sendo o jogo de 1981. Frogger. Frogger. É um jogo de arcada. De 1921. Desenvolvido pela Konami. E licenciada. Licenciada. Para distribuição. Na América do Norte. Pela Saga. 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 É considerado. Como um clássico da era de ouro. Dos jogos. Hã? Clássico da era. De ouro. Dos jogos. De vídeo. Assim aqui. Estou aqui. Atrofiado. De arcada. Notava para o seu romance. Sua jogabilidade e tema. O objetivo do jogo. Era dirigir rãs. Para as suas casas. Um por um. Atravessando uma rua. Movimentada. E navegar em um rio cheio de perigos. O Frogger Coint. É. Um dos primeiros exemplos. De um jogo. Com mais de. Hã? Com mais de uma CPU. Como costumava. Ah. Costumava. Dois processadores. De Z80. Ou seja. Este jogo. É. Um dos primeiros exemplos. De jogo. Em que. Consemia. Tinha. Vai. Digamos assim. Porque isto. Pessoal. Isto. Aquelas. Máquinas. De cafés. Em que. Iam pôr a moedinha. Estão a ver. Para jogar. Sendo que. Essa máquina. Tinha. Dois processadores. Z80. E. Sendo. Uma máquina. Que já tinha. Um CPU. Digamos assim. Incorporada. Vá. Para desenvolvimento. Do jogo. Digamos assim. Bom. Não é para o desenvolvimento. É. Sim. Sim. Para processar o jogo. Digamos. Galaga. Galaga. É um jogo de arcada. Tiro fixo. Desenvolvido. publicado. Se for. Galuction. Galaxian. Galaxian. A Julgabilidade de Galga. coloca o jogador. No controle. Uma sonda. Artigoulado. Começa. A área está vazia. Mas ao longo do tempo os inimigos estrangeiros chegarão em formação E uma vez que todos os inimigos chegarão na tela Eles virão para baixo na nave do jogador Informações de um ou mais E pode tanto dispará-la ou colidir com ele Durante todo o estágio O jogador pode disparar contra os inimigos E uma vez que todos os inimigos são derrotados O jogador vai avançar para a próxima fase Digamos então pessoal que isto é assim Isto é como se fosse um jogo espacial Passado no espaço Basicamente acho que já qualquer pessoa Jogou este jogo Também é um jogo que eu lembro-me de ter jogado em miúdo Digamos Em que o objetivo era destruir Os picharocos todos Para depois passar para uma próxima fase E por aí a fora Estão vendo pessoal sempre tal 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 por aí a fora Mrs. Pacman Mrs. Pacman é um jogo de arcada Ok isto é inglês Está-se bem Então tenho que traduzir isto Ok Mrs. Pacman é um jogo de arcada Videogame Digamos assim Da era do ouro dos jogos É produzido Bem É produzido pelo Illinois Na Midway Manufacturing Corporation Ou seja Na empresa de Midway dos Estados Unidos Na América Que publicou na América o Pacman Mrs. Pacman Foi Realizade Foi Digamos Libertado Na América do Norte Em Janeiro de 1981 Ah e foi um dos jogos mais populares De todos os tempos De todo o tempo Digamos A sua popularidade Foi adaptada Ah Foi adaptada Da formação Vai digamos assim Então isto foi um jogo adaptado Pelo Midway Ah Do jogo do Pacman Da Namaco No Japão Digamos assim Ah Que pronto Também foi lançado Nos Estados Unidos Em 1980 Só que Ah Eles nos Estados Unidos O que é que fizeram Em vez de ter Um Um homem Né Introduziram Um boneco Fêmea Vai digamos assim Uma female Ah Como está aqui a dizer Ah Sendo que Na América O jogo Vendeu-se Ah Ok Selling Ah Vendeu-se cerca de 115 mil Cópias Ah Deste jogo Na América Foi vendido Por isso estão a ver Bastantes jogos Digamos assim Ah Foi inovador Porquê Porque pela primeira vez Trouxe uma personagem Feminina Um jogo Tão popular Como o Pacman Sendo que Mister Missis Não é mister É Missis Pacman Tornou-se assim Um jogo Popularíssimo Na América do Norte Por causa disso mesmo Ser um jogo Em que Tem a sua personagem Principal Digamos Ah Uma mulher Bem Não estou a passar para Ah não vamos passar para lá Nenhum Vou ficar por aqui pessoal Ah Espero que tenham gostado Desta série Ah Que continuem Ah A ver a série Digamos E claro Deixarem um likezinho Subscrever o canal E pronto E fiquem por aí no canal A ver o conteúdo Bem Vamos despedir pessoal Um forte abraço para todos E tchau Tchau Espero que tenham gostado Pessoal Deixem um likezinho Já sabem Partilhem o canal também E tchau Tchau